Porquê é que é uma mulher especial? Eu acho que a minha mãe é uma mulher especial, como acho que todas as mães. A minha mãe é uma lutadora que vive quase para os filhos, trabalhava e trabalha muito ainda hoje, e também trabalhava para os filhos, dedicava-se a vida aos filhos, não é? A minha e a minha irmã. A minha mãe sofre muito, não é? Sofre muito com os filhos, com aquilo que nos acontece. O meu pai, desse ponto de vista, também sofre, mas sofre de outra maneira. Quer dizer, todas as pessoas sofrem. A minha mãe vive muito os problemas dos filhos. E por isso houve alguns momentos que me custaram muito, que foram duros para mim e que eu sei que foram especialmente duros para ela. Porque lê televisão, porque lê jornais, porque... Sim. Porque sabe, quando eu não estou tão bem e quando as coisas me custam, e a mãe, não é? Eu vejo o que sinto com o meu filho e, portanto, percebo a minha mãe, mas a minha mãe sofre especialmente quando as coisas não me correm bem ou quando eu não estou tão bem. Procura junto dela minimizar esses problemas que podem ter uma escala até maior, mas junto dela minimizá-los? Eu acho que devia fazer mais isso, mas a necessidade do conforto de quem nos ama leva-me a expor-me e a expor-me na plenitude sem moderar aquilo que me aconteceu. E agora neste passo que deu, o ceticismo dela mantém-se? Claro, porque a pressão aumenta, a atenção aumenta, as críticas, muitas delas são duras e elas têm sido especialmente duras e, portanto, os pais e a mãe, em particular, sofrem muito, muito. Há uma alegria e há um orgulho, não é? Quer dizer, o filho é secretário do PS, tem a consciência do que é que isso significa. Mas isso também traz muitas coisas que não são boas. Uma mãe não gosta de ver um filho a ser maltratado, não é? Há um sentido de proteção sempre presente, não é? Claro, quer dizer, eu imagino com o meu, não é? Portanto, não deve ser nada fácil para um pai e uma mãe ouvirem as coisas que dizem do seu filho.